Opa pessoal, aqui é Zago Tatu. Nessa aula eu vou passar pra vocês algumas dicas de como eu faço pra corrigir uma tatuagem de frase que ficou borrada, né? Isso acontece geralmente porque às vezes o tatuador pressiona demais a agulha, aprofunda demais, ou pode ser também a tinta muito grossa, né? Tem gente que às vezes erra, acaba usando a tinta que é pra tribal, acaba usando pra fazer linha, né? E aí o que acontece? Vai engrossar, vai ficar borrado, né? Então a maneira que eu faço pra dar uma arrumada, né? Ajeitar essas letras e conseguir recuperar a tatuagem é pegando uma agulha que seja da mesma grossura que a tatuagem já tá. Nesse caso aqui eu tô usando uma de 7RS, buchão, tá? Pra sair um traço mais firme, um pouquinho mais grosso, né? Isso aí é uma dica, se você usar a RL, às vezes você não vai conseguir igualar o traçado pra ficar uma linha bacana, certo? Tô usando a tinta de traço, que é muito importante você usar a tinta de traço, não tô aprofundando demais a agulha, tô usando ali em torno de 1mm, tá? Ela sai bastante pra fora, a agulha sai pra fora da máquina, quando ela tá se movimentando, sai em torno de 2 a 3mm ali, só que eu consigo colocar ela só a pontinha pra fazer o traçado. Legal? Então eu tô reformando essas linhas, né? Das letras, tô reformando e você pode perceber que mesmo assim ainda vai ficar borrado dentro das letras, né? Mas então aguarda aí que você vai ver o truque bacana. O que é importante a gente entender é que quanto mais fino a gente fizer a linha, melhor a tatuagem vai ficar e mais durável ela vai ser com o tempo. Porque com o próprio passar do tempo, o pigmento ele explode por dentro da pele, né? Não tem jeito. A pele da gente é um organismo vivo e ele vai estar sempre trocando células ali, fazendo aquela drenagem e vai acabar tirando um pouco do pigmento também. Porque o pigmento não faz parte do nosso organismo, o organismo aceita, mas aí tem esse grande problema de acabar espalhando a cor, entende? Por vários fatores, né? Isso daí é muito comum acontecer. Então quanto mais fino você puder usar, na realidade, melhor vai ser. Eu tô usando a maquininha pop aqui, que é rotativa. Você pode usar a máquina de bobina, isso não interfere em nada, tá? O que vai interferir é a técnica que você vai usar. Procura fazer um traçado bacana, da mesma grossura da letra. E quando você terminar de fazer isso daí, você vai ver o segredo aqui pra você dar continuidade. Essa minha cliente, ela pediu pra fazer uma florzinha também ali, né? No final da frase dela. E aí eu desenhei manual mesmo, tá? Como é uma florzinha bem simples, não é muito detalhada, não tem que se preocupar muito com aquela coisa de ficar bacaninha, né? Então é só, como que a gente diz, bacaninha que eu quero dizer, não que não vai ficar bem feito, tá? Bacaninha que eu diga, tipo, copiando de um outro desenho, né? Ela queria fazer, tipo, uma margaridinha, uma coisinha simplesinha, só pra não ficar só a frase sozinha, né? Então eu passei ali a caneta mesmo e agora eu vou refazendo com a máquina, né? Você pode perceber que quando eu tô fazendo ela vai apagar, porque eu fiz com a caneta, não fiz com o extenso, né? Então eu vou procurar redesenhar as pétalas todas do mesmo tamanho. Olha só, eu não sigo totalmente o contorno que tava na pele. Eu faço mais ou menos um freehand em cima da onde tava desenhado pra tentar ficar mais bonita. Olha só, ficou mais perfeitinha. As bolinhas ali das pétalas ficaram melhores, né? Aí nunca se esquecendo que você tem que sempre usar vaselina, isso é muito importante, né? Aí agora o grande segredo. Onde tá borrado, a gente vai fazer uma linha branca, tá? Usando a mesma agulha de 7RS, pra que ele possa fazer um traço bacana em volta, um traço potente, né? Porque se você usar a RL vai sair um traço muito fininho e a RL é pra você fazer detalhes em outro tipo de desenho. Pra essa correção eu gosto realmente de usar a RS, porque ela vai dar um preenchimento ali sem machucar muito a pele, pelo fato dela não ser tão fechada a ponta dela, né? Então a gente faz como se fosse uma luz em volta do traçado, principalmente no local onde tá mais borrado. E observando também que é muito importante a gente colocar dentro das bolinhas da letra, tipo a letra A, letra E, né? Onde a gente vê que fechou mais, né? Que quando são partes pequenas elas acabam fechando mais rápido, né? E aí fica ilegível na realidade. Então o segredo pra você fazer uma tatuagem bacana, reformar ela, é dessa maneira, fazendo o traçado todo de novo, usando a tinta correta, a profundidade correta, certo? E depois você vai fazer essa passada com a tinta branca pra eliminar um pouco aquele borrão que ficou em volta da tatuagem, certo? Aquela mancha, né? Que quando a tinta infiltra por dentro da pele, fica aquela mancha que torna o desenho ilegível, né? Isso não é só pra tatuagens de frase, serve pra muitos outros tipos de desenho também. Então quando a gente vai recuperar uma tatuagem, a gente tem que saber que colocando um pouco de branco em volta do contorno, além de dar uma luz na tatuagem, deixar ela mais bacana, vai também ajudar a corrigir o borrãozinho, né? Aquele cinza que fica infiltrado do lado de fora ali do traçado, que deixa a tatuagem bem ridícula realmente, né? E também tem outra coisa, não é só pelo erro de aplicação que acontece esses borrões, né? Às vezes com o tempo também, a tatuagem vai perdendo aquela qualidade, vai borrando, vai espalhando o traçado. Quando a pele vai envelhecendo, o pigmento também vai sendo tirado dali, né? Aos poucos ele vai se espalhando e vai perdendo aquela potência de ficar parado no mesmo lugar pra manter o traço, né? Pra ficar aquela coisa bacana. Então, olha só, pra você ter uma ideia, o importante é que você faça esse tipo de trabalho com o branco, pra você poder corrigir todos os detalhes ali que não ficaram bons, tá? É bem importante mesmo você saber a maneira certa de corrigir esse tipo de trabalho. Vai ajudar bastante o seu cliente, o seu cliente vai ficar muito satisfeito. E no decorrer do tempo vai mostrar pra outras pessoas que também tem o mesmo tipo de problema na tatuagem. E aí, dessa maneira, você vai ter um marketing a seu favor, trazendo sempre mais pessoas pra fazer reformas, né? Que isso é muito bacana. E aí, na hora de você fazer a troca de cores ali, sempre é importante se você vai usar a mesma ponteira, né? Lavar bem essa ponteira pra você poder fazer a mudança de cores, né? Pra você não fazer um trabalho sujo ali, né? Tem gente que, às vezes, não lava direito e vai usar um amarelo, por exemplo, na sequência do preto, acaba ficando aquele amarelo sujo, né? Fica feio. Então, se fosse uma tatuagem maior, eu trocaria o bico. Eu usaria um bico e uma agulha nova pra fazer a troca de cor, principalmente se fosse do preto pro branco, do preto pro amarelo, pra poder ter uma qualidade legal. Você pode ver que ficou bem bacana. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!